Música Eu queria começar por agradecer o convite à organização e dizer que é com muito gosto que aqui estou. Lamento, mas vou falar em português e eu espero que me entendam. Vou apresentar três obras de intervenção em edifícios existentes, construídos em duas épocas diferentes, na cidade do Porto e a redor. Os dois primeiros foram construídos nos anos 50 e 60 e o último no início do século XX. São todos edifícios de arquitetura corrente, sem classificação nem autor conhecido, mas são característicos e exemplificativos da sua época de construção e contexto onde se enseguem. A nossa intervenção como projetistas assentou-nos três casos na convicção de que, mesmo não se tratando de edifícios extensionais, eles fazem parte de um património que tem um lugar na definição da nossa identidade arquitetónica e cultural que vale a pena preservar e valorizar. A primeira obra é a primeira obra. A primeira obra é uma acumulação de um apartamento, um edifício construído em 1956, no Porto, com um prédio de rendimento de qualidade média. O edifício tem quatro pisos e tem duas entradas com acessos verticais independentes, como se vê na planta o Reis do Chão, que faz parte, que é uma cópia dos planos originais da licenciamento do edifício. E a fracção com o do lado fica à esquerda na planta. Neste lado do edifício, o resto de chão é ocupado por acessos comuns e garagens e por cima existem três apartamentos, um por piso. Eles são servidos por duas escadas comuns, uma que tem acesso direito a partir da rua, que fica no centro da construção e por cima vai atravessar as frações privadas e uma outra de serviço exterior nas traseiras. A estrutura do edifício é feita com paredes de alvenaria resistente de granito e é conjugada com vigas em metão armado e laje aligeirada. Todos os compartimentos da habitação têm luz natural, incluindo casas de banho e rumos, através de janelas com 1,20m de largura por 1,10m de altura, todas iguais. Nesta imagem podemos ver o alçado das traseiras e neste alçado principal. Elas ficam centradas nos compartimentos interiores, nos alçados interiores dos compartimentos. Antes da intervenção, o apartamento mantinha as características de origem, nunca recebeu obras de melhoramento e por isso tinha as infraestruturas obsoletas e não cumpria os requisitos mínimos de conforto e exigência energética atuais. Os materiais de acabamento estavam degradados, sobretudo as madeiras do piso, do piso das portas e dos rodapés, que estavam muito deteriorados pela presença de insetos xilófagos. A característica mais interessante deste apartamento era a própria tipologia, com a escada comum a ocupar o centro da planta. Ela faz com que tenhamos a percepção de que a área interior é maior do que realmente é e permite uma circulação contínua circular no seu interior, o que possibilita uma utilização dinâmica do espaço. Acontece que essa circulação era feita através de uma série de corredores interiores, onde se desperdiçava uma parte significativa da área da habitação e que tornava um espaço escuro e labiríntico. A ideia do projeto foi, em primeiro lugar, tirar partido dessa característica tipológica e explorar o seu potencial. Para isso, dois dos corredores foram eliminados e associados aos espaços contíguos, mantendo-se apenas o corredor por onde se faz a entrada principal na habitação, que é esta aqui, que faz também a distribuição para os quartos de dormir. As áreas ampliadas recebem as funções sociais e comuns da casa, que não precisavam de ser encerradas. Passou a ser possível circular à volta do núcleo, andando de espaço em espaço, em quase todo o percurso, em vez de se passar por corredores e interiores. Estas imagens são dos tais corredores. Pronto, se fazia a circulação. E esta imagem mostra um dos espaços que absorveu um desses espaços de circulação, com o corredor de entrada à esquerda e a cozinha à direita. Procuramos também melhorar o próprio desenho dos espaços e torná-los os mais abertos, porque os compartimentos eram pequenos e muito fechados, o que conferiu ao apartamento um ambiente um pouco claustrofóbico. Para isso, muitas das portas foram reposicionadas e os vãos que ligam as áreas dos espaços sociais da casa ao corredor de entrada foram alargadas e recebem portas de correria envidraçadas, o que torna o corredor muito mais luminoso. Aqui outras das salas abertas para o corredor e uma fotografia do corredor. Foram acrescentadas duas estantes com desenho integrado no conjunto das carpintarias interiores, que ajudam a compor e hierarquizar o espaço da casa. A que está no centro da fotografia vem rematar o corredor que anteriormente terminava numa parede cega e, portanto, agora o corredor tem um caráter de receição que antes não tinha. Esta intervenção dotou o apartamento de alguma flexibilidade no que diz respeito ao uso dos espaços sociais da casa. Há vários compartimentos que podem receber essas funções e eles são bastante diferentes, tanto na forma, na dimensão, na orientação solar, na relação com o corredor de entrada na casa e na relação entre eles. Estes dois, por exemplo, podem funcionar em conjunto, estão frente a frente e com as portas de correr abertas para o interior, recolhidas no interior das paredes, podem funcionar em conjunto. Para melhorar o conforto e a eficiência energética do apartamento, toda a parede exterior foi revestida com uma forra auto-portante de engesso cartonado, que se vê no desenho inferior, corresponde à situação projetada e executada. E os caixilhos foram substituídos, uma vez que eles não vedavam convenientemente, e foram executados por carpinteiro, segundo um desenho feito por nós, especificamente para esta situação, de forma a que tenham um bom desempenho e a sua imagem ao exterior esteja inalterada. Eles vistos pelo exterior não se distinguem dos caixilhos originais. Uma imagem dos caixilhos da fachada principal. Relativamente à linguagem arquitetónica. Procuramos criar um ambiente que invoca a época de construção do edifício, em continuidade com os espaços comuns que complementam o espaço privado da habitação, que são as fachadas, as escadas comuns, e um logradouro nas traseiras que tem pequenos quintais que se mantêm ainda, que eram muito típicos dos anos 50, e que se mantêm ainda todos em estado original. Uma vez que todos os materiais de revestimento e acabamento foram substituídos, nós podíamos ter escolhido outro caminho. Mas tendo em conta elementos como, por exemplo, o tipo de janela, que era pequena e centrada em cada compartimento, que já de si nos pareceu que remetia para essa época, optamos por criar um ambiente de continuidade com a pré-existência, ainda que não nos tivéssemos limitado a repetir as soluções pré-existentes. Utilizámos materiais de revestimento semelhantes aos originais, e há sempre peças de remate nas transições entre materiais. Mas tal como acontecia anteriormente, fizemos isto, tal como acontecia anteriormente, mas tudo foi pensado segundo novos critérios. O piso das áreas principais é em taco de riga, com a mesma dimensão que tinha o taco original, mas ele anteriormente era emoldurado em cada espaço e contribuía para o fracionamento da área da habitação, e agora foi aplicado contrafiado, de forma contínua, contribuindo para uma leitura mais ampla do espaço. Nas áreas de serviço foi usado o mosaico hidráulico no piso e no rodapé, e lembrinha em azulejo nas paredes, também como se utilizava, mas o desenho do espaço tem agora uma ordem que não tinha anteriormente. Os espaços são todos múltiplos de 20 cm, que é a dimensão do mosaico do piso, e o azulejo da parede tem 10 cm de lado, de forma a que as juntas do azulejo, do rodapé e do pavimento estejam sempre em continuidade. A segunda obra que vou apresentar é uma transformação de uma habitação unifamiliar construída nos anos 60 em Gondomar, em jardim de infância e centro para atividades nos tempos livres. Gondomar é uma cidade que pertence à área metropolitana do Porto. Era uma típica habitação de periferia urbana, com dois pisos, isolada e implantada à face da rua. No rei do chão ficavam áreas de serviço e garagem, e a sua relação com a área exterior circundante era feita essencialmente através de pequenas aberturas junto ao teto, por isso a casa não se relacionava com o jardim. A habitação ficava no piso de cima, que está representada nas plantas à direita, na versão existente e na versão de demolições e construções, demolições de amarelo e construções em vermelho, com um corredor distribuidor central. O sistema construtivo é semelhante ao do edifício anterior, com paredes resistentes em granito no perímetro, uma viga e pilares em metão armado, entre pisos, e laje aligerada. Os materiais de acabamento eram correntes, também semelhantes aos anteriores. No piso usava-se o taco de pinho e o mosaico hidráulico, as portas eram em madeira de mogno, almofadadas, mas os rodapés e as guarnições eram em madeira pintada. Tal como o apartamento, esta casa mantinha as características de origem. Também não cumpria os requisitos de conforto e eficiência energética atuais, mas esta encontrava-se em melhor estado de conservação e as madeiras não tinham patologias. Os caixilhos do piso da habitação estavam em muito bom estado e eram feitos numa madeira hoje rara, a macacaúba. Neste caso, o objetivo da obra era a adaptação do edifício para receber um novo programa, com exigências muito específicas, e isto exigiu, para além de várias alterações ao nível de espaço, uma ampliação do edifício e uma intervenção profunda a nível construtivo para cumprir a legislação. A ampliação foi feita através de dois volumes de um piso, implantados lateralmente ao edifício, entre o volume pré-existente e o limite do lote. Numa área que anteriormente servia de passagem de serviço para o logradouro. Estão separados por um pequeno pátio de serviço para iluminação e ventilação e acesso a uma área técnica. O jardim de infância foi localizado no resto do chão e o centro de atividades no primeiro piso. O resto do chão está à esquerda na imagem e o primeiro piso à direita. Os dois partilham o espaço de entrada e recepção, que fica nesta zona, a cozinha e uma sala de refeições, que é uma sala polivalente, partilham casas de banho e o recreio exterior. Os acessos verticais tiveram que ser adaptados de forma a incorporar uma plataforma vertical, plataforma elevatória, para tornar o edifício acessível a pessoas com mobilidade condicionada. O espaço de entrada teve que ser ampliado porque para a recepção das crianças era preciso um átrio com uma dimensão significativa. O centro de atividades encaixou facilmente na compartimentação do piso da habitação, mas o piso deiro teve que ser profundamente remodelado para receber no centro a tal sala polivalente com a área mínima exigida. Neste corte pode-se ver os dois volumes acrescentados, implantados, recuados em relação ao volume principal, garantindo-lhes um caráter secundário e complementar, e entre eles o pátio de serviço. Junto à rua, este pátio serve de entrada de serviço direto à cozinha também. Na fachada principal, transformamos o portão de entrada num caixilho envidraçado, mantendo-se o antigo portão, como o verão, a funcionar como uma portada interior. Os alçados lateral e de traseiras tiveram que ser alterados, porque foi preciso ganhar área de iluminação para o piso de baixo, para o jardim de infância. Então foram rasgadas portas envidraçadas, que seguem a métrica do alçado do piso de cima, como se vê nestas duas no desenho do alçado lateral e do alçado de traseiras. Esta é uma imagem da fachada principal, onde se vê o caixilho, o novo caixilho. Todos os outros são existentes restaurados. Toda a área de parede exterior foi revestida e foi isolada com o sistema ETIX. E ainda assim, os aros, as molduras que rematam os vãos exteriores foram refeitas de forma a não descaracterizar o edifício. Esta imagem mostra o alçado lateral. Os volumes ampliados seguem a mesma lógica de composição, optando-se também aqui por uma solução de continuidade e não de contraste relativamente à pré-existência. Nesta imagem, mais perto, os caixilhos, os novos caixilhos do piso zero, aliás, eu esqueci de falar disso, os caixilhos, todos os caixilhos do piso de cima foram restaurados, porque estavam em ótimo estádio e para mais, eram uma madeira muito bonita e muito rara. Os caixilhos do piso inferior são todos novos e foram feitos em madeira da pisélia, que é uma madeira que tem uma cor que se aproxima, uma cor natural que se aproxima à cor dos caixilhos, à cor da macacaúba. Esta imagem do pátio de serviço. No interior, também a nível construtivo, a intervenção foi muito mais simples e cirúrgica no piso de cima do que no piso de baixo. Em cima foi possível manter a maior parte dos compartimentos, foi possível manter o taco do piso, ainda que ele tivesse sido recolocado, foi possível restaurar as portas, as guarnições e os rodapés. Algumas portas foram adaptadas a novos vãos, como neste caso, duas portas do atente foram adaptadas a uma porta larga de correr de duas folhas. Uma outra sala de trabalho do centro de atividades, onde vemos os caixilhos, os novos caixilhos interiores que tivemos que fazer, pelo facto de querermos manter o caixilho original, que era de vidro simples e com uma vedação muito pouco eficaz e por isso optamos por fazer um caixilho interior que por ser um segundo caixilho pode ser feito também em vidro simples, numa madeira mais barata, que é o pinho, que é utilizado em interiores e portanto foi uma solução eficaz e económica. Este desenho mostra os aros exteriores, o caixilho original e o novo caixilho acrescentado. Na área de circulação trouxemos os materiais do piso de cima, esta é a escala com a zona da plataforma elevatória, o átrio de entrada onde se pode ver o antigo portão de garagem que foi transformado numa portada interior e mais uma fotografia do átrio de entrada com o acesso à plataforma elevatória. Neste piso, nos espaços do jardim de infantes a intervenção foi muito mais profunda, todo o piso teve que ser rebaixado, a própria compartimentação teve que ser fortemente alterada e portanto todos os materiais de acabamento são novos. Mas mais uma vez optamos por uma solução em que damos continuidade ao desenho dos espaços e dos remates que a casa já tinha no piso de cima, ainda que de uma forma de reinterpretação com um desenho muito mais simplificado. Usamos um pavimento contínuo com uma cor forte no piso e lambrins em tinta lavável ou cortiça. Esta sala é a sala do jardim de infância que estamos a ver agora. Por último, vou mostrar uma obra de reabilitação de uma típica casa burguesa do Porto que foi construída no início do século XX no centro da cidade. Ela implanta-se num lote estreito e comprido, ocupa toda a largura do lote e faz frente da rua. Tenho dois pisos com o primeiro sobrelevado em relação à rua, tenho um aproveitamento das águas furtadas e uma cave iluminada à cota do lobradouro. A escada central é transversal em relação à profundidade do lote e é iluminada por uma por uma clara boia. Ela liga os dois pisos principais e as águas furtadas, sendo o acesso à cave feito por uma escada de serviço a partir da entrada ou então pelo exterior a partir de uma escada que passa pelo quintal. Junto à escada existem alcovas, espaços interiores que são iluminados por janelas que aproveitam a luz da clara boia. Os sanitários ficavam em pequenos compartimentos acoplados à fachada das traseiras sobrepostos e tinham acesso por varendas encerradas na fachada das traseiras tal como a cozinha que também tinha acesso por uma dessas varendas e ficava num volume saliente que se vê aqui em corte. Os materiais de construção destas casas são essencialmente o granito e a madeira. O granito nas paredes resistentes que definem o perímetro da construção e a madeira em todo o seu interior na estrutura dos pisos na estrutura da cobertura na escada nas divisórias que são em tabique e em todas as portas e remates interiores. Tal como muitas outras casas desta época no centro da cidade a partir dos anos 60 a casa foi dividida de forma precária em frações para arrendamento em parte devido a uma lei que determinou o congelamento do valor das rendas que acabou por se tornar apenas simbólico esta casa como muitas outras deixou de receber obras de manutenção e degradou-se de tal forma que em 2005 a divisão de segurança e salubridade da Câmara Municipal emitiu uma ordem de despejo dos inquilinos e de demolição total do seu interior exigindo apenas a manutenção da fachada Felizmente essa demolição não foi feita mas a casa também não recebeu obras de manutenção ficou devoluta foi ocupada e vandalizada e era neste estado que estava quando foi adquirida para a reabilitação A primeira impressão não fazia acreditar que realmente se pudesse aproveitar muita coisa desta construção faltavam telhas faltavam caixilhos revestimentos as varandas nas traseiras estavam em ruína iminente no interior todas as argamassas estavam sem qualquer consistência tanto nos tédios como nas paredes e portanto a primeira coisa que se fez foi retirá-las para se poder avaliar o verdadeiro estado do edifício verificamos que ao contrário do que se esperava todas as madeiras estavam em bom estado tanto estruturais como de acabamento estavam em bom estado e sem patologias nesta imagem pode-se ver uma das paredes de granito que é partilhada com o vizinho pode-se ver a estrutura do piso em madeira aqui a escada com uma guarda trabalhada em madeira escurecida uma divisória em tabique com uma porta e o rodapé agarrados a estrutura da cobertura e a clarabóia a empresa promotora que é uma empresa de serviços queria manter o programa em aberto eles estavam a ponderar vir a instalar-se no edifício e para isso precisavam de salas de trabalho uma sala de reuniões e um pequeno laboratório mas também ponderavam colocar o edifício no mercado de arrendamento e para isso queriam que ele tivesse alguma polivalência tendo em conta que a tipologia original é bastante flexível decidimos mantê-la tal como estava mas instalar novas casas de banho que a casa não tinha e eram essenciais para essa versatilidade pretendida as novas instalações foram colocadas em dois dos espaços secundários da casa um no primeiro piso numa das alcovas interiores e outro num dos espaços que ocupam as águas fortadas mantendo a estrutura e a compartimentação foi possível também preservar e restaurar as carpintarias de acabamento com quase 100 anos de existência e portanto as portas os rodapés as guarnições e as portadas foram sempre que possível restaurados e os poucos elementos que tiveram que ser substituídos têm um desenho idêntico para dar continuidade e coerência ao desenho dos espaços nas portas por exemplo as fechaduras foram todas substituídas e os puxadores que são novos são exatamente iguais aos originais porque eles ainda hoje se fabricam são puxadores em madeira escurecida as peças do soalho retiradas dos espaços ocupados pelas casas de banho foram reutilizadas em substituição de algumas peças apodrecidas que existiam sobretudo junto às fachadas e nesta imagem vemos uma das peças que foi substituída que tem uma cor ligeiramente diferente mas que sendo a mesma madeira com os anos vai acabar por ficar semelhante às outras também a escada foi integralmente restaurada e foi preciso só substituir alguns graus que estão nesta imagem se bem aqui todo o resto foi mantido tendo em conta a presença destes elementos decidimos explorar também aqui uma linguagem que fosse ao encontro da época de construção do edifício tirando partido da expressividade dos materiais e das cores que se utilizavam na escolha da cor das carpintarias tivemos como referência uma das cores pré-existentes que se encontra também com frequência noutros edifícios da mesma época e na definição dos remates de teto e da cor das paredes utilizamos um critério de hierarquia espacial que é característico das casas do Porto em que os espaços com roda pé duplo como estes que vemos aqui receberam um roda teto trabalhado em gesso e uma cor intermédia nas paredes para destacar os tetos os espaços de circulação recebem um roda teto mais simples com desenho semelhante mas mais simples e a mesma cor nas paredes os espaços secundários como são os espaços que ocupam as águas fortadas que já têm e sempre tiveram por exemplo um roda pé mais simples ou como serão os espaços de cozinha e casas de banho não têm roda teto e portanto a cor das paredes é igual à cor dos tetos nas cozinhas e casas de banho usámos materiais também que se utilizavam nesta época o mosaico hidrálico no piso o lembrinho em azulejo nas paredes aqui com 15-15 de hidrado e a instalação colocar aqui as novas infraestruturas hidrálicas sem danificar os tabiques não era uma coisa fácil o que fizemos foi colocar em cada uma das casas de banho uma forra de parede uma dupla parede em forra autoaportante de gesso cartonado que esconde os caminhos das redes de abastecimento e recolha de águas e onde se apoiam também todas as peças sanitárias suspensas a promada vertical fica no ponto onde as duas forras se cruzam desta forma as paredes originais em tabique divisórias não foram feridas também os pisos ao retirar o soalho que era estrutural tiveram que ser refeitos era preciso impermeabilizar estrutural e estruturar e não queríamos acrescentar altura portanto não queríamos ter um degrau interior entre o corredor e a casa de banho por isso usámos um sistema compatível com o sistema construtivo existente em que colocámos placas de painéis de contraplacado entre vigas a impermeabilização foi feita com painéis de polistireno e fibra de vidro que dobram para a roda-pé e para as paredes nas zonas de águas nas zonas de banho e dojo sobre isto sobre estas placas foi colado o revestimento mosaico hidráulico e o azulejo das paredes que estão descontínuos em relação à estrutura em madeira estão desolidarizados o piso térreo foi integralmente refeito para garantir a drenagem e a impermeabilização e o acabamento utilizado foi o material que se usava muito em espaços secundários que é simplesmente uma betonilha pigmentada e neste espaço que é semi-enterrado fizemos em todo o perímetro uma forra de parede autoportante engenso cartonado com uma caixa de ar ventilada através de grelhas colocadas nas duas fachadas opostas para garantir que a umidade ascendente que vai inevitavelmente existir porque as paredes de alvenaria vão direitas à fundação seque e não vem a degradar os acabamentos esta é uma imagem da saída da cave para o quintal exterior uma outra imagem e a fachada das traseiras toda a envolvente exterior foi isolada mas com o cuidado não toda quase toda porque não queríamos descaracterizar a construção portanto todos os elementos onde podemos fazê-lo sem descaracterizar foram isolados o volume da cozinha nas traseiras foi revestido com sistema ETIX e tem um acabamento semelhante a um reboco areado fino as mansardas são revestidas a soletos de ardáusea com isolamento por trás as empenas também receberam isolamento e o revestimento depois em chapa lacada em cor cinza escura aproximada à ardáusea das frentes das mansardas e apenas a fachada da frente que está representada neste desenho não foi isolada porque para isso teríamos que perder a leitura das cantarias exteriores ou as portadas e os remates que ela tinha pelo interior e portanto decidimos abdicar do isolamento desta parede os teitos também foram isolados e a cobertura é fortemente ventilada através de telhas de ventilação esta fotografia mostra a fachada das varendas das traseiras que foi o único elemento integralmente reconstruído porque ele estava mesmo em ruína e nós não tínhamos muitos dados relativamente ao alçado original não tínhamos desenhos e a parede como estava muito deteriorada e tinha havido aqui intervenções em que ela já tinha parte da parede já tinha sido substituída não tínhamos exatamente conhecimento do desenho dela e portanto o que fizemos foi analisar muitos alçados de fachadas de traseiras de edifícios da mesma época estudar qual era a sua lógica de composição e fazer aqui um desenho que seguisse os mesmos princípios ainda assim normalmente quando existiam portas e janelas as portas que eram altas tinham sempre uma bandeira fixa em cima tal como as portas interiores e essa bandeira fixa não alinhava pela folha fixa do caixilho de guilhotina e neste caixilho que foi desenhado hoje achamos que devíamos dar-lhe uma ordem e portanto a bandeira da porta esta porta é uma porta baixa e a bandeira da porta é exatamente igual à folha superior dos caixilhos de guilhotina isto não é novo o arquiteto Cisa Vieira na casa de arquitetura em Matosinhos num alçado de traseiras que é muito diferente deste faz uma coisa parecida e portanto foi uma inspiração uma referência direita nessa alçada apesar das folhas superiores serem opacas também existem caixilhos de guilhotina e uma porta e a relação entre porta e janela é muito semelhante aqui uma uma imagem da varenda vista por dentro e aqui um desenho da janela e da porta que só com um desenho feito à medida ele também foi desenhado por nós e construído por carpinteiros não é um caixilho pré-fabricado só assim é possível que esta porta e esta janela tenham aquela leitura idêntica pelo exterior e pelo interior na fachada da rua o revestimento estava em muito mau estado não arranjámos peças a maior parte das peças não arranjámos peças novas compatíveis mas encontramos um molde semelhante e afinámos a cor portanto é muito parecido com o original e também aqui os caixilhos que não podiam ser aproveitados porque eles estavam muitos deles já nem existiam e os que existiam estavam em muito mau estado foram refeitos por nós e o desenho mais uma vez é inspirado no desenho do caixilho original nós ainda conseguimos medir ainda conseguimos levantar ainda que neste desenho percebe-se melhor o caixilho original era chumbado à cantaria e tinha uma peça que se chamava o mata juntas que escondia a junta do caixilho e fazia uma transição delicada entre a folha do caixilho e a cantaria de pedra no nosso desenho em que tínhamos que ter batentes ele tem duplo batente e tem o vidro duplo o caixilho é muito mais grosso mas tem a mesma largura de frente e o aro fixo foi desenhado de tal forma que parece o antigo mata juntas esta imagem de um dos espaços voltados para a fachada a cor dos caixilhos também é idêntica à cor dos caixilhos originais também era uma cor muito utilizada na época de construção destes edifícios mas as cores não foram escolhidas só porque já cá estavam ou só porque eram utilizadas neste caso por exemplo este castanho avermelhado do caixilho pareceu-nos que funcionava especialmente bem com o verde do azulejo porque é próxima da cor complementar e depois parece-nos que há aqui por trás da escolha destas cores um critério que é intemporal e que continua a ser interessante que é os caixilhos são pintados as madeiras são pintadas são protegidas através de pintura e a cor que se lhes dá vai ao encontro da cor natural das madeiras em que eles eram construídos ou em que gostariam de construir os caixilhos numa madeira mais rica e exótica que normalmente tinha cores alaranjadas ou avermelhadas e no interior usavam-se madeiras resinosas mais correntes como o pinho que são amareladas e estas cores parecem uma tradução dessa cor natural das madeiras em esmalte em tinta e parece-nos que era um critério que valia a pena continuar a utilizar a obra do projeto do jardim de infância que apresentei foi feita em coautoria com o arquiteto André Tavares e todas as fotografias finais da obra são da autoria do fotógrafo Arménio Teixeira Obrigada Obrigada Obrigada